Palmeiras e Corinthians pelo Paulistão. Bola em jogo pra você ligado na Globo. O clássico tá rolando. Corinthians deu a saída, Fábio Santos tenta o primeiro lançamento. O corte foi feito no meio pelo Amaral. Ela espirrada vai pra dentro da área do Cássio. Ele saiu do gol com a chegada do Leandro Pereira. E pela primeira vez intervém no jogo o goleiro do Corinthians. Que usa um boné, naturalmente. Você já percebeu porque, você viu quando ele tava ali esperando o início do jogo. O sol tá batendo. Vem do lado direito do Cássio e atrapalha a visão do goleiro do Corinthians. O Fernando Pras já não sofre com isso. Não tem sol no rosto do Fernando. Reposição pro time do Corinthians com o Fábio Santos. Jogou a frente pro Mendoza. Dominou, girou, recebeu uma marcação dobrada. Prendeu bem. Segurou com a canhatinha. Rolou no Fábio. Danilo. Outra vez o Mendoza. Lá na área o Guerreiro. Cruzamento feito. Estica a perna. Consegue o corte Tóbio. Depois o Mendoza briga. E o Fernando Pras faz a defesa. O Mendoza tá chegando agora. E vem, naturalmente, esperando que uma oportunidade dessa seja pra fixá-lo. 22 anos de idade, colombiano. Tava jogando no futebol da Índia. Tava jogando no América de Cali, no Deportivo Cali, entre outros times. E chegou até a ser convocado para a seleção colombiana. Olha o Edu Draceno. Outra cara nova do time do Corinthians. O zagueiro experiente. Bom de bola, Edu Draceno. Zé Roberto chegou no corte. Vem o Palmeiras com o Alione trabalhando no meio para o Amaral. Tenta a arrancada. Vai prendendo, segurando, girando bem o argentino. Zé Roberto. Recebeu o Robinho. Tocou no Alione. Vai pra cima. Vai pra dentro da marcação. Levou pro fundo. Cruzamento feito. O desvio do Leandro. A bola passa com perigo. Primeira grande jogada do Palmeiras. Foi pra cima o Alione. Cruzamento. Boa antecipação do Leandro. Pra levantar o torcedor do Palmeiras. O Alione. Começa a temporada muito bem. Eu falei do Mendoza que tenta se firmar. Não é diferente a situação do Alione. Esse chegou o ano passado, mas jogou pouco. Aposta-se muito no talento deste jovem argentino de 20 anos de idade. E nesse início de trabalho do Oswaldo, isso é um dos grandes pontos fortes desse início de temporada do Palmeiras. Falta um pouquinho de entrosamento. Falta um pouquinho de conhecimento dos jogadores. Mas tem muita velocidade pelos lados do campo. Hoje vai ter com o Alione pelo lado esquerdo e o Maicon Leite aqui pela direita. E aí o time do Corinthians tentando a jogada com o Guerreiro. Recebe a marcação do Tóbio. Participa do lance. Consegue fazer o corte pro time do Palmeiras. O Gabriel. Alione levou por dentro. Recebeu o combate. A bola espirrou. Chega o Mendoza. Tentou o Ralf. Uma, duas vezes. Meio campo do Palmeiras. Consegue bloquear. Bola do Amaral foi esticada demais. Mesmo com a velocidade conhecida do Maicon Leite. Não dava pra chegar. O Oswaldo de Oliveira aplaudiu. Essa partida entre Palmeiras e Corinthians também está sendo transmitida na Globo Internacional. Mais de 100 países acompanhando os lances do Campeonato Paulista. Um grande clássico pra você que tá fora do Brasil. Tem a Globo Internacional. É matar saudade do futebol brasileiro. Das competições nacionais. Bem aí a bola dominada com o Gil. Bola lançada buscando o Guerreiro. Chegou, brigou. Mas a briga acabou não dando em nada. O time do Palmeiras recuperou. Bola lançada lá no campo de ataque. Bateu, rebateu. No Alione. Esticão do time do Corinthians. Chegou o Tóbio. A torcida primeiro prendeu a respiração. Depois aplaudiu a jogada do Tóbio. Dava a impressão de que podia vacilar a defesa do Palmeiras. Aí saiu jogando com o Vitor Hugo. José Roberto tava lá à frente. O time do Corinthians fecha. Aperta. Toma a bola. Tentou a jogada do Edilson. Ela voltou. Edu Dracena chega. Na disputa de bola. Tocou de cabeça. E o Arthur vai marcar a falta. O Rafael Claus marca a falta que favorece a equipe do Palmeiras. A falta cometida pelo Edilson. Robinho. Um pouco mais atrás com o Amaral. Robinho pegou na bola. Lembrei só pra reforçar. O Palmeiras confirmou no final da semana a contratação do Cleiton Xavier. Mais um destaque do time. Robinho bateu pro gol. E o goleiro Cássio fez a defesa. Será que fechou o ciclo de contratações o Palmeiras, André? Esse é o discurso oficial, né? Mas não dá pra duvidar do Palmeiras. Que vem anunciando reforços aí toda hora. Cleiton Xavier é o 19º reforço do time na temporada. Um time completamente modificado. Hoje em campo, sete novidades. E aí a jogada feita pelo gringo Henrique. Combate em cima dele. Foi um combate normal, entendeu? O arco do cabinho. O arco do lateral dobrado rapidamente pelo Zé Roberto. Descebeu de volta. Vai tocando o time do Palmeiras. Zé Roberto foi falta. O juiz ou não entendeu ter havido falta, ou deu vantagem. Zé Roberto já se levanta o pênis. Ficou na boa ali no lance. O Júlio está reclamando o lateral. Não, são gandulas. Ah, lateral pra eles, eles são rápidos. Ele está reclamando dos gandulas. Já? A gama é se lateral pra equipe. Falta pro time do Palmeiras. Bola lançada pelo Fernando Pras. Leandro. Jogou o Gil. O torcedor do Palmeiras reclamou que o Gil entrou com a sola do pé. Depois, na sobra, o Leandro ainda brigou. O juiz marcou falta do Leandro. Então, ficou reclamação dobrada pro time do Palmeiras. Primeiro por essa bola aí. Foi solada? Ah, jogada perigosa. Tinha que ter parado o jogo lá. E aí foi falta. E a falta vai ser para a equipe do Corinthians Cobran. Aproveitar a informação que deu o André. E aí, presta atenção nessa pergunta feita pelo torcedor ligado no futebol da Globo. Aqui na velha pela internet, o André falou do elenco do Palmeiras. E a Beatriz de Maíri Pioran quer saber se os elencos estão fechados. Se os dois times já estão com os elencos prontos pra 2015. O discurso tradicional do futebol é assim, né? Bom, se houver uma boa oportunidade, nós evidentemente investiremos. O Corinthians acabou de eleger o Roberto de Andrade, presidente, ontem. O que vocês pensam do elenco? Saber se está fechado ou não, a gente pode imaginar que tecnicamente está tudo bem. O que você acha, Casano? Ah, eu acho que o elenco do Corinthians está praticamente fechado pra Libertadores. Já que o Guerreiro, pelo menos, fica até o meio do ano. Pra chegar de mais um atacante, o elenco está fechado. O Palmeiras entra nesse discurso aí. Se aparecer algum bom jogador e tiver oportunidade de ter esse jogador sem gastar muito, sem nada. Vai fazer bem com o elenco do Palmeiras. Está se formando esse ano, está sendo reformulado. É um bom time, mas pode ficar melhor. O Palmeiras que vem aí é o campo de ataque. Na pouca opinião do Caio, agora a arrancada do Michael Leite. Cruzamento feito. Conseguiu se antecipar bem o Robinho na hora da batida pro gol. A defesa conseguiu tirar o arremesso lateral já cobrado. Tem pressa ao time do Palmeiras. Grande bola. Lá vai pro fundo. Chegou. E não conseguiu cruzar o Lucas. O Michael Leite. Um toque lindo do Lucas. Ó. Do Robinho. Do Robinho. Robinho deu o toque. Robinho tá... Então, Caio, os elencos foram montados. O Palmeiras contratou 19. O Corinthians contratou menos. Trouxe de volta o Tite. Os elencos estão bons pro ano? Se não aparecer mais nenhuma grande oportunidade. Dá pra levar bem o ano? Eu acho que pro ano é um pouco de otimismo. Acho que pro primeiro semestre. O Campeonato Paulista vai ser isso. Libertadores. Acho que o Corinthians também, como o Casafalão, não foge disso. Agora, tem alguns contratos que acabam, como é o caso do Guerreiro. Tem a chegada do Cleiton Xavier e do Arouca, que ainda não estreou. Então, acho que o Palmeiras não vai fugir disso. Acho que encerraram o ciclo, sim. Vem aí, Mendoza. Tocando bola no Guerreiro. Chegou firme pra fazer o corte pelo time do Palmeiras. O Tóbio jogou a bola forte demais. Linha de fundo. Tiro de meta. O paradão de sucessos da sensação do verão da Bahia. Hoje, no Domingão, tem Xande e a galera do Harmonia. Domingão começa logo depois do futebol. Globo, a gente se liga em você. Disputa mais uma vez entre Guerreiro e Tóbio. E o Mendoza foi firme pra cima dele pra fazer o corte. E depois, não chegou a dar uma encarada. Deu só uma olhada ali o Lucas. E era o lateral do Botafogo. Chegou a ter sido convocado pra seleção brasileira. Quando o Mano Menezes era o treinador. Agora, falta cometida em cima do Danilo. Não gostou muito da marcação, não, o Amaral. Lucas, Vitor Hugo, Zé Roberto, Amaral, Gabriel, Robinho, Leandro Pereira, jogadores contratados. Estão em campo pelo time do Palmeiras. O Maicon Leite voltou. Estava emprestado. Vai pra cobrança de falta o time do Palmeiras. Fábio Santos e Bruno Henrique na bola. O Rafael Klaus está tomando bastante precauções. Está explicando, mas você pode pular, pode levantar o braço, até o rosto, tudo bem. Se passando, o rosto é falta. Barreira diferente do Fernando Klaus. Não é uma barreira. Há um espaço entre o meio e ninguém vai chutar no gol daí. Imagino. Também houve uma pequena palestra do Arco pra quem está lá dentro da área. Cobrou o Bruno Henrique. Conseguiu afastar o Leandro. Voltou a bola no Bruno. Mendonça de primeira. Bola foi forte demais. Saiu pela linha. De lado o arremesso. É para a equipe do Palmeiras cobrado. Esse jogo aqui é o jogo de número 200. Entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista. 200 encontros entre os dois no Campeonato Paulista. Já fizeram seis decisões de Campeonato Paulista. Três vitórias. Três títulos nessas decisões para cada lado. O time do Corinthians começa a bola no meio com o Edu Traceno. Não foi bom o passo que deu para o Gil, mas não tinha ninguém do Palmeiras. O Gil protegeu. O Fábio Santos chegou. Arrumou a casa e dá uma moral ali para o Edu Traceno. Edilson. Ameaçou a arrancada ao Petros. Trabalhou o Bruno Henrique com o Guerreiro. Protegeu. Mais uma abertura lá do lado direito. Edilson no caminho. Ele bate bem na bola. Vende trás o Petros. Bruno Henrique se movimentou. Ficou em boa condição. Tocou no Danilo. Dá até para chutar no gol. Ele resolveu segurar. Veio a marcação do Amaral. Apoia o ataque corintiano. O lateral Fábio Santos com o Mendoza. De novo o Fábio. O Corinthians fica triangulando. Tocando a bola curto do lado esquerdo. Aí veio para rasgar, para atirar. Ajudando aqui a defesa o Michael Leite. O papo do Tite me parece com o Bruno Henrique. Que apareceu bem agora há pouco ali na meia esquerda. E o Amaral não dá sossego para o Danilo. Vai para o arremesso lateral. O Fábio Santos agora. Guerreiro. Protegeu bem. Tentou o Danilo. O juiz está marcando falta do Guerreiro. Dizendo que o Guerreiro fez falta. Quando foi proteger. Cometeu a falta em cima do Lucas. Do Tóbio. Nesse lance aí. O calção branco do Tóbio. Não se mexeu com o vento. Não precisa nem falar, né, Hernando. Dessa aí não dá nem. Dessa aí. Imagem é clara. Imagem é clara. Diga, Marco. O Tite está preocupado com duas coisas. Ele acha que o Bruno Henrique ainda não achou a marcação no meio campo. Sempre sobra no jogador do Palmeiras. Tem outra preocupação com o Mendoza. Que ele começou jogando como uma espécie de ponta esquerda. Daquele que jogava antigamente bem aberto. E isso facilitava a marcação do Palmeiras. Porque o Fábio Santos ficava preso pelo Michael Leite. Aí o Tite pediu para o Mendoza circular mais. Se movimentar mais. Para tentar levar um marcador lá para o meio da área. 0 a 0 no placar. São quase 15 minutos do primeiro tempo. O desvio feito no ataque do Corinthians pelo Guerreiro. A bola não chegou no Petros. O Palmeiras recomeça. Michael Leite. Não notou a chegada do Mendoza. Perdeu a bola. Mais uma disputa entre Danilo e Amaral. É, o Amaral não fez falta não. O Danilo tentou dar uma cavada ali. O juiz entendeu que houve só o jogo de corpo. Não marcou nada. Mas o Palmeiras se complicou na saída. A bola não foi fácil para o Gabriel. A devolução dele também não ajudou muito o Lucas. Ou foi falta? Não, não. Foi ombro a ombro. O Danilo caiu de maduro. Vai para o arremesso lateral. O time do Corinthians com o Fábio. E a vontade do Gabriel. E a vontade do Carlos no Guerreiro. O Guerreiro foi expulso contra 11 caldas quarta-feira. Não vai para a Colômbia. Está bravo. Corte de cabeça do zagueiro Vitor Hugo. Na disputa. Ela sobrou. Pegou o Fernando Pras. Largou o Guerreiro no rebote. Está impedido. Está impedido. O Guerreiro já marcou o Anderson Coelho. A posição irregular do Guerreiro na hora do chute. E ele marcou convictamente. A hora que o Fernando Pras largou, o Bandeira já levantou. E parou o ataque. Para ver de novo é aquela bela história. Se entra é gol. Se não entra. Como não entrou, Arnaldo. A linha da grande área serve até de referência. Vamos ver de novo. Porque tinham dois jogadores do Corinthians. E os dois estavam em posição de impedimento. Se a bola entra direto, seria gol. Mas como bateu no goleiro, não tira o impedimento. Com a falsa disso. Impedimento bem marcado. E um chute do Edilson. Que é bom chutador. Edilson, coincidência. Os dois laterais em campo hoje. Os laterais pela direita eram do Botafogo. O Edilson e também o Lucas. E o Edilson bate bem na bola mesmo. Como mostrou nesse chute que o Fernando Pras largou. Olha o Malione. Chega com perigo o time do Palmeiras. O cruzamento feito. O Michael Leite fechou. Agora foi mais para dentro da pequena área. Ainda briga o time do Palmeiras com o Lucas. Michael Leite tenta a jogada. Chega o Mendoza. Ajudou a defesa. Ajudou o Fábio Santos. Dobraram a marcação. Domina o Danilo. Fábio Santos. O jogador marca a falta em cima do Danilo. E parou o jogo. Ele esperou um pouquinho para ver a definição da jogada. Resolveu parar. Tomou o primeiro susto. O time do Oswaldo de Oliveira. No chute do Edilson. O rebote do Fernando Pras. E a posição de impedimento do Guerreiro. Caminhando para 18 o primeiro tempo. Kleber. Você falou sobre a expulsão do Guerreiro. Na partida contra o Secauldas. Ele não vai a Manizales. No segundo jogo da fase preliminar. O Corinthians deu folga para cinco jogadores. Tite deixou descansando hoje. Fagner. Felipe. Elias. Renato Augusto. E Emerson Sheik. O Fábio Santos também foi expulso. O Fábio Santos também não vai para a Colômbia. Está em campo. E esses cinco que o Marco Aurelio citou. Nem no banco estão. Olha o Palmeiras chegando para o perigo. Boa tabela. Leandro botou na frente. Chegou. Robinho ajeitou. Mateu. Na hora. Edu Dracena. Consegue o desvio. Manda para o escanteio. Chegada boa do Robinho. Com tabela bem feita. Esticou. E recebeu de volta do Leandro Pereira. Na hora. O Edu Dracena fez o corte. Quando o Robinho ia para a conclusão da jogada. Escanteio cobrado pelo clube do Palmeiras. Michael Leite. Cruzamento para a área. Na disputa. A torcida do Palmeiras. E os jogadores do Palmeiras levantaram a mão. Mas o Juiz deu falta do Tóquio. O Juiz entendeu que o Tóquio fez falta no Gil. Na jogada anterior. Quando houve o centro. O Juiz foi empurrado. E ele apitou essa falta. Se depois houve o Tóquio. Já era. O Juiz estava parado. E a falta para o time do... Esse aí é o lance. Ele nem foi com o Gil. Não era o Gil. Ele estava marcando o empurrão. O Gil estava no jogado. Mas foi o jogador do Corinthians. Empurrado no lance. E o Juiz marcou a falta. 19 minutos. Globo. A gente se liga em você. Olha como parte com o perigo. O time do Corinthians. A bola explode na trave. Chegou o Bruno Henrique. E acertou a trave. Mais um susto para o torcedor do Palmeiras. Levantou o torcedor do Corinthians. Mas não conseguiu gritar. Gol. Bruno Henrique com espaço. E o Fernando Pras levemente desviou a bola. E só ouviu o barulho dela batendo na trave. E se esticou muito para fazer o corte. O Maruti que estava preocupado com a marcação do Bruno Henrique. O Palmeiras precisa se preocupar com a marcação no Bruno Henrique. É um jogador que está chegando. Está chegando. Já é a segunda vez que ele chega ali para bater. E tem que tomar cuidado também com a velocidade do Mendonça. Quem clareou toda a jogada agora foi o Mendonça. Velocidade em diagonal. É um jogador ainda que não mostrou muita coisa no Corinthians. Mas tem boa velocidade e boa técnica. É um jogador que se o Oswaldo não tem uma cuidado. Ele pode desequilibrar a defesa. Desmontar a defesa que o Oswaldo montou. E o Corinthians vai outra vez ao campo de ataque com o Petros pela direita. Se mexeu o Guerreiro. Chega de trás o Danilo. Mais um pouco atrás. E aí o Corinthians recua todo. Do Edilson para o Edu Bracena. E eles ficam trabalhando. Está muito igual o jogo, Caio. Ou tem alguém, algum time se destacando com mais domínio da partida. Eu acho que o Palmeiras toma um pouquinho mais a iniciativa. Mas o jogo é muito equilibrado. As duas equipes criaram pelo menos uma chance real de gol. Agora o que me chama a atenção nessa volta do Tite. É que o segundo volante voltou a ter uma liberdade que não tinha. O Elias foi decisivo no meio de semana. Porque pode ter essa liberdade de chegar na frente. Como o Bruno quase foi agora nessa bela defesa do praça. Tite ficou um ano sem trabalhar. Mas nesse ano viajou, estudou, conversou com treinadores europeus. Ele próprio diz que tentou se reciclar. A história do rever alguns conceitos, alguns pontos, métodos de treinamento. E voltou ao time do Corinthians, o técnico Tite. Viu a boa gente, se liga em você. Tentou e não conseguiu partir o Palmeiras com o Michael Leite pela direita. Mendoza. Aí está Fábio Santos. Vamos caminhando para 22 minutos do primeiro tempo. Aqui na Casa Nova do Palmeiras, pela primeira vez recebendo o clássico entre Palmeiras e Corinthians. Foram 42 jogos entre os dois no velho Palestra Itália. É o primeiro na Casa Nova. No ano passado nós tivemos o primeiro na Casa Nova do Corinthians. É o primeiro clássico entre os dois. Alione, Zé Roberto. Chegou com perigo. Olha o time do Palmeiras. Alione tentou limpar. Voltou o Petros para fazer a marcação e o jogo para fora. Passou a bola pelo Alione, mas ele apertou. O jogador que falta? É, ele não falta. O jogador do Palmeiras não concorda muito ter feito a falta, não. É o Gabriel que está na jogada. O Bruno Henrique chupou a bola com a cintia e foi falta. Não houve nada. O Júlio até certo ponto está um pouco preocupado em não deixar o jogo fugir das suas mãos. Está ficando bem. Está deixando de jogar. Um momento ou outro está brigado no meio do campo. Mas até agora não há violência. Não há uma falta a mais que mereça o cartão amarelo. Errou nessa falta, não houve falta, mas os jogadores estão colaborando. Até as reclamações estão em tom mais discreto. Não é reclamar. Você pode não gostar da marcação. Reclamar é que não pode. Mendoza. Rolou. Boa bola para o Fábio Santos. Chegou em condição do cruzamento. Voltou para ajudar mais uma vez. Voltou. Quer dizer, voltou não. Chegou. Chegou. Chegou o lateral para fazer o corte o Lucas. E ele reclamou com o Michael Leite, que não acompanhou o Fábio Santos. Teve que se virar sozinho. Conseguiu fazer o corte o Robinho. É a vez do Corinthians dar uma pressão. Edu Dracena. O Corinthians estava todo no campo de ataque. Zé Roberto roubou. E aí o Edu, que deu o passe meio sem jeito, foi lá para arrumar. Com pressa o Zé Roberto bateu. Quase o Leandro conseguiu. O Gil veio na cobertura. Roubou o Palmeiras. Alione. Lindo drible. Levou por dentro. Rolou. Bola para o Robinho. Estava impedido o Leandro na bola passando por ele. Ele perdeu o equilíbrio. Não ia conseguir dominar. Mas o Marcelo Vangasso viu bem a posição do atacante do Palmeiras, que estava um pouco à frente na movimentação. Ele acabou ficando mais à frente, olha lá, do que precisava em posição de impedimento. 15 anos de sucesso na Globo. Serginho Groisman e suas histórias. Ele vai estar daqui a pouquinho no Domingão do Faustão, que tem ainda a sensação do verão da Bahia. Xande e a galera do Harmonia. Domingão do Faustão, logo depois do futebol. Mendoza. Conseguiu fazer o corte parcialmente o time do Palmeiras. Ainda deixou na briga ali o Gabriel com o Danilo. E o Juiz está marcando a falta. Está parando o jogo. O Cleber, a meia branca e o calção branco do Palmeiras realmente é diferente do Corinthians. Mas ficaria melhor se o Palmeiras viesse de branco. Não seria melhor para todos? Todo de branco? É, porque aí ficava bem diferente. Se o Palmeiras viesse jogar de branco na casa dele contra o Corinthians. Então veio o Corinthians de branco. Enfim, para ficar uma diferença melhor para o telespectador, para o torcedor, para todos nós. Até para o juiz e para o próprio jogador. Talvez a camisa branca do Corinthians. O Corinthians está com a camisa que tem o preto mais em destaque. O Oswaldo de Oliveira dá a dominada razoável. Essa bola espirrada ali. O técnico dominou razoavelmente. Arremesso lateral para o time do Corinthians com o Fábio Santos. No relógio, quase 26 minutos, 0 a 0 no placar. Vai com o leite. E o arremesso lateral. O arremesso foi dado para o time do Palmeiras. O Tite queria a bola para o Corinthians. Ralf e o Juiz está marcando a falta. Ele dá cartão amarelo para o Bruno Henrique. Eu ia até te perguntar, Arnaldo. Você não começou a tentar mais faltas assim do que... Foi falta e foi falta para cartão? Foi. E o Bruno entrou de forma pisando o adversário. Talvez possa até ter ido na bola. Mas foi imprudente. E é bom dar um cartãozinho para segurar. Porque daqui a pouco o pessoal se empolga. Primeiro cartão amarelo do jogo para o Bruno Henrique. Camisa 25 da equipe do Corinthians. E o Palmeiras vai jogar a bola lá para dentro da área. Está aí o Bruno. Ele até agora admite que foi o arco que passou ali por ele falando alguma coisa. Ele acabou dando uma pisada mesmo. Pode não ter tido, como disse o Arnaldo, a intenção. Mas acabou pisando para valer o pé do adversário. O peito do pé do adversário. Sai a cobrança. Lá para dentro meteu o Lucas. O toque de cabeça. Cássio! Cássio trave. Cássio de novo. A defesa atira. O Leandro foi lá em cima. A defesa do... O Leandro chegava para o rebote. A defesa do Palmeiras avançou. Atacou. É o Vitor Hugo, né? Que sobe. Toca de cabeça, ó. Da trave da Cássio. Cabeçada firme do Vitor Hugo. E não foi de muito pertinho, não. O Cássio teve que dividir bola, trave. Foi com tudo. Para mandar para escampenho. Bola na trave para cada lado. Chegou firme na bola. E depois, ó. Deixa eu ver. Ele se machucou. Ele deu uma trombada. Eu fiquei na dúvida se depois foi o beck do Corinthians. Ou se foi ele próprio que deu o tapa na bola. Foi ele próprio. Foi ele. E eu acho que a lesão no dedo, ou o que tudo indica, ali no lance. Não, é que ele prende a bola na trave, né? Ele dá uma prensada ali. A defesa do Cássio. É, se a gente puder ver de novo o lance, que ele vai buscar. Ele parece que está caindo bem em câmera lenta, né? Mas é uma cabeçada que a bola vem batendo. Ó. E ele teve que se defender da trave, né? Que ele ia trombar com a trave. Tocar a bola. E aí, na sequência... É, pois é. Não achei nem que ele prendeu com a mão esquerda na trave, não. A mão esquerda pode ter machucado na hora que ele bateu na bola. Na primeira batida. Zé Roberto. Conseguiu fazer o corte. Mas deu uma subida no ânimo do torcedor do Palmeiras. O Palmeiras tinha levado uma bola na trave no chute do Bruno Henrique. Agora devolve com a cabeçada na trave do zagueiro Vitor Hugo. Hoje, depois do Fantástico, é dia de formação de paredão no Pique Prova Brasil. Ficou no chão. O Alione não entendeu o Rafael Clausuato ter havido falta. O time do Corinthians briga, lança e a bola vai embora no arremesso lateral. O Globo, a gente se liga em você. Vai pro arremesso lateral o time do Corinthians com 29 minutos. Vai ser mais uma reposição. O Palmeiras fica todo armado no campo de defesa. O time do Corinthians buscou espaço no arremesso do Edilson. A bola voltou. Leandro vem. O Gil na cobertura toca. Guerreiro. Foi fato, né? Do jeito que chegou. O Alione deu um rapa e tomou amarelo. Bem aplicado o cartão. Mesmo critério. Primeiro cartão do jogo. Agora o segundo. Foi o Robinho. Foi o cartão Caipas aqui. Foi o Robinho. Que merecia. Cartão amarelo, portanto, para o Robinho. Com camisa número 27 do Palmeiras. Ele e o Bruno Henrique é divertido. Robinho. Guerreiro de São Paulo. Era do Mogi, né? O Robinho. Jogou no Mogi. Aí foi pro Santos. Tava bem no Curitiba. O Palmeiras foi buscar o Robinho. O Toruco tá avisando que tem dois ali. Um é o Guerreiro, o outro é o Gil. Bateu a falta, um é Dilson. O toque de cabeça foi todo errado do Guerreiro, né? Ele não conseguiu fazer o movimento pra cabecear pro gol. 31 minutos. Cleber, uma coisa que dá pra perceber é o seguinte. Agora que não tem mais aqueles árbitros adicionais atrás dos gols ali na linha de fundo. O quarto árbitro, ele fica o jogo inteiro à beira do gramado. E ele fala muito com os outros três do trio de arbitragem pelo radinho de comunicação. Eu tô aqui observando a todo momento. Ele ajuda, de fato, os três que estão lá no campo. É o Antônio Rogério do Prado hoje que faz essa função. São dois olhos a mais, né, você não gosta, né? Fala muito. É mesmo? Atrapalha, né? O Arnaldo deve ter sido o juiz ditatorial, né? Eu não gostava de ouvir a opinião. Bandeirinha tá lá pra banderar. E quarto árbitro... Não é pra narrar o jogo inteiro. Bate pra frente o Mendoza. Disputa entre o Tóbio e o Guerreiro. Passou pelo Tóbio. Guerreiro. Vai lá o argentino Tóbio. Dá o bote. Toca a bola pra fora. A emersão lateral é para o time do Corinthians. O estádio que mais vezes recebeu o clássico Palmeiras e Corinthians foi o estádio do Pacaembu. 152 jogos. 113 foram disputados no Morumbi. Hoje é a estreia aqui no novo campo do Palmeiras. Você sabe, fica no mesmo lugar onde era o Palestra Itália, mas é um estádio completamente novo. Dá mais alta qualidade. Falta pro time do Palmeiras cobrar no campo de defesa. Lucas rola pro Tóbio. Pouco mais atrás tem o Fernando Pras. Abre lá pela esquerda o zagueiro Vitor Hugo. O Fernando resolve jogar direto lá pro campo de ataque. Encontrou só a cabeça do Fábio Santos. E volta a bola pra ele. Vitor Hugo. Adiantou o time do Corinthians. Três jogadores pressionando. Bola mal passada. Ele achou-se do gol do Danilo. Gol! Danilo! Gol do Corinthians! A saída de bola do Palmeiras estava hesitante. No primeiro lance, deu uma quebrada lá pra frente o Fernando Pras e ela voltou. Voltou e ele tocou pro Vitor Hugo. Veja que o Vitor Hugo, quando dominou, a bola já correu demais. E aí quando ele veio pra recuar de novo, olha como pega mal na bola. Não pegou com a chapa inteira do pé. Pega aquele meia bola. Aí o Petros veio, tocou. O Danilo ainda brigou com o Amaral. Chegou na frente o Danilo. Bola pro fundo do gol. Danilo, camisa 20, abre o placar aos 34 minutos aqui no campo do Palmeiras. Valeu a adiantada de marcação, né? Saíram o Guerreiro, o Petros, o Danilo. O Palmeiras se complicou na saída de bola. Danilo abre o placar. 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Houve a bobeada feia do Vitor Hugo, né? Fiquei com a sensação claríssima que além do erro técnico, ele não viu a aproximação do Petros. E todo o mérito, não só da marcação sob pressão, mas do Petros de acreditar até o final e tirar do Fernando Prasso pra deixar o Danilo com o gol aberto. É, é uma coisa que o Tite vem pedindo, vem exigindo. Já fazia da outra vez, né? Antes dele sair do Corinthians. Essa marcação, pressão. O time tá veloz. O time tá com dois jogadores de muita velocidade. Tem uma presença na área do Guerreiro. Tem a chegada do Danilo. A chegada do Bruno também. Então essa marcação sob pressão faz com que o adversário de vez em quando erre. E aí ele errou agora o Vitor Hugo e acabou tirando o gol. E pintou o primeiro clima ali no campo entre o Amaral e o Guerreiro. O Amaral reclamando que o Guerreiro usou o cotovelo pra proteger no lance. E que a bola foi pro acabeço lateral. Torcedor do Corinthians faz barulho lá no campo. Torcedor do Corinthians tá lá. Onde é o escanteio da ponta esquerda do Palmeiras. De zero aberto vem o cruzamento. Fábio Santos tira. Vamos pra 35 minutos do primeiro tempo. 1x0 pro Corinthians contra o Palmeiras. Voltou a bola pro time do Palmeiras. Cruzamento do Robinho. Brigou lá na área o Leandro. Chegou no rebote. E acabou cometendo a falta o Amaral. E a reação imediata do técnico Oswaldo de Oliveira ao gol do Corinthians. Ele chamou a atenção do Vitor Hugo. Assim que o Vitor olhou pra ele. Ele fez um sinal de positivo. Disse que tá tudo bem. Imediatamente também conversou com os jogadores do Palmeiras. Aplaudiu o time. Disse a gente tá bem no jogo. É continuar da mesma forma. Globo, a gente se liga em você. O torcedor do Palmeiras silencia por alguns instantes. O torcedor do Corinthians naturalmente comemora o gol. Agora o Juiz tá pegando mais uma falta de ataque. Ele deu falta do Leandro. Ele disse que o Leandro fez falta primeiro e depois é que o Gil fez. O Leandro tava com aquele braço esquerdo ali impedindo o Gil. Depois o Gil fez falta. Tá certo o Juiz. O Leandro fez falta primeiro. Cleber, você falou sobre a marcação sob pressão, né? Que o Tite gosta muito. Já usava muito na outra passagem pelo Corinthians. No início dessa temporada, com a volta do Tite ao clube, voltou também o Fábio Masseredian, que é apontado como um dos melhores preparadores físicos do Brasil. Ele estava no Grêmio, voltou com o Tite. E essa marcação sob pressão também tem a mão do Fábio Masseredian. Você viu o Fábio na seleção, né? Tá com o Duas. Aí o time do Palmeiras com a Leone, a bola lançada voltou. E ele não conseguiu o domínio depois do Gil rebater. O torcedor do Palmeiras volta a tentar ensaiar ali um apoio ao time, a gritar pelo time. 1 a 0 para o Corinthians. 37 minutos do primeiro tempo. Danilo, o autor do gol. Passou o Fábio. Voltou a bola para o Mendoza. Fábio Santos. Deu uma segurada ali o Danilo. Comecei a marcação do Maral. Boa jogada do Danilo. Veio o Fábio. Tentou a tabela com o Pertus. Ela fica ainda dentro da área. A proteção do Zé Roberto. A chegada do Fernando Pras. O Corinthians jogou só uma partida no Campeonato Paulista. Ganhou do Marília por 3 a 0. O jogo contra o Linense da segunda rodada. Ficou para dia 26. O Corinthians jogou com o Cicaldas. E o jogo da próxima rodada, da quarta, contra a portuguesa, também vai ser disputado mais lá na frente. Vai ser depois. O Corinthians vai juntar dois jogos seguidos ali. A portuguesa e o Linense. Os jogos da segunda e da quarta rodadas. Por causa da Libertadores. É aí o time do Palmeiras. Robinho. Rolou. Gabriel. Bateu para o gol. Carimbou o Ralf. Quarta-feira tem Corinthians e o Cicaldas lá na Colômbia. O Corinthians conseguiu um grande resultado em São Paulo. Vai para a Colômbia, para a Mani Salles, para tentar confirmar a sua vaga na Libertadores. Chega bem para fazer o corte. O Dóbio, quando envolvia a defesa palmeirense e o Corinthians na base do toque de bola. O juiz deu vantagem ali na dividida. O Petros ficou no chão. Danilo. Recebeu. Se movimenta. Cai agora pela esquerda. Vem a chegada do Fábio. Ele, Ralf, de novo Fábio Santos. O Corinthians dá uma cadenciada nesse momento. Segura um pouco o jogo. A defesa do Palmeiras está aberta. Na movimentação, nos toques curtos, nas triangulações e tabelas. O Corinthians tentou chegar. E o hábito viu falta do Tóbio em cima do Guerreiro. Que está sendo uma das jogadas mais importantes do Corinthians. Foi assim que o Corinthians conseguiu definir o jogo contra o Olsen Calderes na quarta-feira. Esse toque de bola em velocidade. É envolver o adversário. O toque rápido. A aproximação um do outro. Uma tabela. Está deixando sempre alguém na cara do gol. Você acha que isso é fruto desse ano que o Tite ficou fora? Porque a gente vê muito aqui no futebol brasileiro. Jogadores distantes demais uns dos outros. E as jogadas não rolam. Eu acho que sim. E acho também que é característica dos jogadores que ele tem. O Danilo faz muito bem isso. O Danilo. Tudo se inicia com o Danilo. O Danilo dá o tapa. O Danilo dá a escurada. Mas tudo se inicia com o Danilo. 18 fotos no jogo. As duas torcidas agitadas. A torcida do Palmeiras tenta empurrar o time para o gol de empate. A do Corinthians comemora a vitória nesse instante. Quase 40 minutos. Partiu. Edilson bateu a falta. O desvio. E ela passa com muito perigo. É mais com muito perigo mesmo. Kleber. Hoje depois do Fantástico é dia de formação de paredão no Big Prada Brasil. Globo. A gente se liga em você. Que bola do Danilo. Você viu? Ela saiu. Ela saiu. Na hora que bateu no chão. Ela desviou um pouquinho. Eu e o Cássio a gente cometeu um erro grave no início da transmissão. Perfeito. Você perguntou quem seriam os destaques individuais. Quando tem clássico e o Danilo está em campo. Você sempre tem que citar ele. Como gosta de jogo importante. Ô Cássio, você acha que ele usou seu nome só para... Não, ele tem razão. É, foi você que... Nós olhamos a escalação. Assim eu passei batido pelo Danilo. Olha aí o time do Corinthians partindo com o Petros. Bateu para o gol, bateu para fora. Diga, Andrei. Só para dizer como muda o humor do torcedor depois de um gol, né? Estava todo mundo aplaudindo o Oswaldo de Oliveira. O Palmeiras tomou um gol. Já tem muita gente aqui criticando o técnico. E muita gente pedindo a entrada do Dudu. Que foi o grande reforço do Palmeiras para a temporada. E que era um jogador que também estava na mira do Corinthians. É que hoje, né, Andrei? Ele tem o Rafael Marques, o Dudu, o Alan Patrick. Jogadores que chegaram agora. O Dudu, principalmente, né? O jogador. E muitos quiseram. Eles estão todos no banco. Esses são jogadores que ficam no banco por opção do Oswaldo. Claro, ele está esperando. Imagino eu, o cara se ambientar mais. Se adaptar mais. Está fisicamente mais inteiro. Imagino que seja por isso que, por exemplo, o Dudu está no banco. A justificativa é essa. Aí na bola de medida o Danilo ganhou. Guerreiro. Segurou o Guerreiro, tocou a bola para o Mendoza. Ralf, mais difícil o Dudu não participar do jogo, hein? Então, com toda a questão física, para 45 minutos dá. E acho que na virada ele deve pintar no lugar do Michael Leite. Filho e adolescente, namoro e casamento. As relações humanas e suas perifécias. Tudo isso é assunto para o Saco de Lisadas com o Nelson Freitas. Logo na abertura do Domingão do Faustão. Que chega assim que a bola parar de rolar no Campeonato Paulista. No jogo entre Palmeiras e Corinthians. Está 1 a 0 para o Corinthians. 42 do primeiro tempo. Lançamento do Gil. Passou a bola pelo Guerreiro. O Tóbio resolveu tocar de cabeça. Ela voltou para ele. E agora o Vitor Hugo cabeceou firme. E tocou a bola para o Fernando Prazo. O Vitor Hugo tem 23 anos. Fez um bom campeonato pelo América. de Minas Gerais na Série B do ano passado. E despertou o interesse do Palmeiras. E começa a temporada como titular. Mendoza. Tóbio chega. Tirou o Tóbio, mas jogou a bola para fora. Globo, a gente se liga em você. Mais uma reposição de bola para o time do Corinthians. Daqui a pouco no Show do Intervalo. A gente está apresentando desde que começou o Campeonato Paulista. Uma série de jogadores que tem história para contar. E história de títulos, de conquistas. Campeonatos vencidos, faixa no peito, volta olímpica. Hoje, dois legítimos representantes desse timaço de campeões. O Evair do Palmeiras e o Marcelinho do Corinthians vão estar no Show do Intervalo. Mais dois minutos, Kleber. Vai para o arrevesse lateral o time do Palmeiras. Já avisou o Lucas que vai, pretende jogar a bola lá na frente. Robinho. Maicon Leite. Não conseguiu o domínio de Maicon Leite. O arrevesse lateral é para o time do Corinthians. Vocês acham, Caio e Casagrande, que foi um primeiro tempo definido num detalhe, numa escapada, num erro individual? Foi mais para o igual do que para a vantagem de alguém? Não, o jogo foi equilibrado. Eu acho que o Corinthians não tinha mais bem montado. Eu acho que o Danilo é um jogador que está dando a cadência na hora certa, está dando uma acelerada na tabela na hora certa. Eu vejo o Corinthians melhor que o Palmeiras. Apesar de ter um equilíbrio no jogo, o Corinthians tem mais estrutura. O Palmeiras está começando a formar um time agora. E essa está sendo a questão básica, Caio. O entrosamento. Vamos ver essa chegada do Zé Roberto, que é perigosa. Dominou, segurou, fez o cruzamento. Passou a bola pelo Alione. São duas equipes em estágios diferentes, né, Cleber? O Corinthians é uma equipe que, apesar da volta, da chegada agora do Tite nessa temporada, já tem um padrão de jogo definido, já tem um entrosamento entre os jogadores, coisa que o Palmeiras ainda está buscando. Mas o resultado, a diferença de 1x0 para o Corinthians, foi por conta de uma falha individual do Vitor Lugo. Tentou o lance e perdeu a jogada o Alione. A bola voltou para o time do Palmeiras. Quase o Gabriel conseguiu botar o Leandro na parada. Voltou para o Maicon Leite. Se ele se enroscou com o Fábio Santos, o juiz vai dar falta. Auxiliado pelo Marcelo Van Gass, entendeu que o primeiro a puxar foi o Maicon Leite, e deu falta do ataque do Palmeiras. Olha o lance. A bola estava com o Fábio já, e o Maicon Leite deu um calço. O Bandeirinha viu, o juiz apitou. Primeiro tempo bom, ele está controlando o jogo, isso que é importante. Pode ter um erro aqui, um erro pular, mas o importante é que ele está segurando a partida e mantendo o nível de sepulho. E o comportamento dos jogadores também. Estão colaborando. Porque quando o jogador não quer, não há juiz que segura. Bola lançada lá para o campo de ataque do Corinthians. Guerreiro no desvio, Mendoza se segura. Vai para cima da marcação. Bem enjoada. Boa, bola para o Fábio Santos. O cruçamento de primeira não fechou. O Petros passou pelo Zé Roberto. O próprio Petros chega, domina. O Zé Roberto queria a saída de bola. O Bandeira estava em cima da jogada. Se o Bandeira não viu essa, e o Zé Roberto agora toma. Tem que descarregar o Vitor Hugo. Mais um minuto para terminar o primeiro tempo. Disputa do Edu Dracena com o Leandro Pereira. Não, o juiz deu falta do zagueiro do Corinthians. Não saiu. Para sair tem que ultrapassar totalmente a linha. Bandeirinha estava a um metro do lance. Não era possível que ele não visse direito. Gabriel e Zé Roberto. Bola mal passada. Voltou para o Vitor Hugo. Sai rasgando, sai tirando o Fernando Pras. Nem rasgou tanto assim que a bola ia ficar no peito do Bruno Henrique. Voltou para recuperar pelo Palmeiras. Gabriel, Zé Roberto e Amaral. Vamos caminhando para o intervalo do jogo. 1 a 0 para o Corinthians. O gol marcado pelo Danilo. Vai para cima o Alione. Mudou um pouquinho de lado. Vem aqui pela minha direita. Tocou a bola no Michael Leite. Cruzamento. Desviou o Ralf. Ainda briga pelo rebote o Lucas. O juiz olha para o relógio. E apita fim de primeiro tempo. Aqui na casa do Palmeiras. Termina a primeira etapa. Bola em jogo para você ligado na Globo. Está valendo o segundo tempo de Palmeiras e Corinthians. No momento, 1 para o Corinthians. 0 para o Palmeiras. O gol do Danilo. Aí trabalha a bola no time do Palmeiras com o zagueiro Tobi. Encosta Gabriel. Está jogando com o Vitor Hugo. E volta com o Fernando Pras. Além da substituição, Andrei. Você ouviu mais alguma coisa aí do pessoal do Palmeiras? O que não foi... O que não agradou e o que pegou bem no primeiro tempo? O Oswaldo gostou do time no primeiro tempo. Acho que foi um lance fortuito. O gol do Corinthians. Daqui a pouquinho, depois desse ataque, complementa aí. Vamos ver a jogada aqui. Começa com... Uma pancada dura em cima do Gabriel. É, foi o Valdo. Não sei se o Petro estava reclamando da marcação da Valdo. Vai para a cobrança. O time do Palmeiras com o Robinho. A defesa do Corinthians fica toda ela na linha de entrada da grande área. É para a bandeirinha ficar de cabelo em pé ali, esperando o cruzamento. Zé Roberto ainda dá algum toque para o Robinho. Quem partiu foi o Zé. Jogou a bola para dentro da área. Ela passou por todo mundo. Sem impedimento, sem estar bem, nenhum desvio. Complete, Andrei. Então, o técnico Oswaldo gostou. Achou o jogo equilibrado. E sobre a entrada do Dudu. Ele pediu bastante movimentação para o atacante. E pediu também para ele alternar o posicionamento com a Lione. Ou seja, vai jogar pelo lado direito e também pelo lado esquerdo de ataque. Os dois estavam perto. Um do outro agora nesse lance. A chegada da marcação coreitiana. A Lione caiu. O juiz não marcou. O Cône testenta a partir com o Mendoza. Danilo. Guerreiro olhou para o juiz, entendendo que o Amaral, na chegada, deixou o braço. Zé Roberto parte. Bola do Robinho. Houve dificuldade para dominar o Alione. O Ralf até ensaiou um chapéu ali. A bola voltou. Ficou na disputa. O Leandro briga. A bola espirrada sobrou para o Leandro. Foi puxado pelo Edilson. Quando perdeu o tempo da bola o Edilson e os dois se enroscaram, ele acabou puxando o adversário. A reclamação do Edilson e do Ralf, eles acham que antes do lance, teve uma jogada no Ralf, quando o Ralf tentou o chapéu ali, que teria sido falta. O juiz viu essa aí, Arnaldo. Essa aí foi falta. As outras foram em encontros, trombadas e o Apo conseguiu corretamente. E a falta é perigosíssima contra o gol do Cássio. O Ralf fica como homem em base ali da barreira, para proteger o canto direito do gol do Corinthians. E agora Ralf, Danilo, o Gil, chegou o Guerreiro também para a barreira. O Palmeiras tem o Lucas e o Zé Roberto colocados para a cobrança. Os dois laterais. Petro se junta à barreira. Ficam os palmeirenses também, claro, para atrapalhar ainda mais a visão do Cássio. O goleiro não vê praticamente nada. Começo de segundo tempo. Chance importante para o time do Palmeiras. Aí, Catimba. Enrola para a cobrança. Autorizou o Rafael Claus. Zé Roberto e Lucas na bola. Lucas de pé direito. Zé de pé esquerdo. E ela passa por cima do gol. Vai embora pela linha de fundo. E do lado do Corinthians, que mexeu no time, não mexeu. E está na frente do placar, Marco Aurélio Souza. Cleber, Tite me disse o seguinte. Primeira coisa, pediu para o time manter o padrão. Aquela marcação sempre adiantada e as linhas muito próximas. O time muito compactado. E ele está preocupado com duas possíveis ações do Palmeiras. Pediu atenção na bola aérea com o Leandro e nas saídas do Zé Roberto. O Tite está apostando que o Zé vai acabar virando um meia em algum momento do segundo tempo. Não foi muito no primeiro tempo o Zé Roberto para o campo de ataque. Chega tirando o Edilson. Se antes do jogo nós mostramos um problema lá fora, não foi legal? Agora, antes do jogo também houve um negócio legal. O Petros se encontrou com o juiz e se complementaram e se falaram. Eles até conversaram agora. Eu ia conversar. O Petros e o Klaus foram protagonistas daquele lance. Aquela trombada que depois virou agressão. 180 dias que caiu para 30, né? O lance do Petros com o Klaus. Ninguém deve guardar mágoa, né? E é isso que o Arnold está chamando a atenção. É que os dois se complementaram. Aí vem o time do Corinthians tocando bola. Zé Roberto. Esse é o Vitor Hugo. Faz um lançamento longo, buscando o Leandro. O Gil protege e o Cássio fica com a bola. Edilson. Edu Dracena faz o lançamento lá para o campo de ataque. O Corinthians agora começa tentando botar a bola no chão. E o jogo fica melhor. Petros. Girou. Vai para cima da marcação. O Amaral ficou em dúvida se saiu ou não para o bote. Quem saiu e saiu bem foi o Vitor Hugo fazendo o corte. Aí o Amaral faz o lançamento. Bota em boa condição o Dudu. Leandro na área. Chega Robinho. Chega Leone. Dudu girou. Bateu. Bateu. E não conseguiu fazer a bola chegar no gol. Mas recebe aplausos da torcida. A torcida gostou da arrancada. De partir para cima. De dar uma agitada no jogo. Bota um fogo ali. Uma boa arrancada do Dudu. Apareceu bem no Cruzeiro. Depois foi para fora do Brasil. E fez um bom campeonato no Grêmio. Enquanto o Cássio... E goleira. Marrar chuteiro é uma moleza. Menos para o goleiro. Menos para o goleiro. Porque o goleiro realmente necessita tirar a luva. Para amarrar. Para falar em goleiro. Pessoal curioso aqui. Casagrande cai. Navega pela internet. Vê o jogo na tela da Globo. E quer saber. O Edir de São Paulo. Qual é o melhor goleiro? Fernando Praus ou Cássio? Que tomou cartão amarelo agora. Para mim está no mesmo nível. Acho que o Cássio é menos espalhafatoso. É um goleiro um pouco mais seguro. O Fernando já rebate um pouco mais a bola. Mas são dois goleiros de altíssimo nível. Eu acho o Cássio bem melhor que o Fernando Praus. Passa uma segurança maior. Segura mais a bola. Acho que o Fernando Praus rebate muito. Eu acho que o nível está diferente. Na minha visão. Acho que o Cássio está um pouco a mais. Fernando Praus tem 36 anos. 1,91m de altura. O Cássio tomou esse cartão amarelo. É um pouco mais novo do que o Fernando. Do que o Fernando. E mais alto. O goleiro do Corinthians tem 27 anos. 1,95m de altura. E levou o cartão amarelo. Kleber acabou levando o cartão amarelo. Porque ele tirou as luvas para amarrar as chuteiras. Geralmente nesses casos. O goleiro pede para um zagueiro amarrar a chuteira para ele. Por isso acabou levando o cartão. Porque aí demorou mais tempo. É uma justificativa. Mas convenhamos. Fulano vem cá amarrar a chuteira. Não. Eu tenho o meu jeito de amarrar a chuteira. Só eu consigo amarrar a minha chuteira do jeito que eu gosto. Olha lá. Sem luva. E se você nunca tentou. Tente amarrar uma chuteira com luva de goleiro. E você vai ver que demorará muito mais tempo do que o Cássio demorou. Mas toma o cartão amarelo. Disputa de bola. E o juiz marcou a falta em cima do Alione. Só para botar aqui na roda o pessoal que tem o aplicativo da Globo. Que baixa gratuitamente o aplicativo da Globo. O Fernando Pras 28. O Cássio 72%. Nessa enquete aí de melhor goleiro. O Cássio ganhou disparado a disputa com o Fernando Pras. Na verdade o Cássio tomou o cartão amarelo por cera. Se ele estivesse perdendo de 1 a 0. Ele não ia amarrar a chuteira. A chuteira estava amarrada. Vem aí o time do Palmeiras. Vinha com o Alione. A bola disputada sobrou ainda para o time palmeirense. Faz a proteção. O Fábio Santos. Quase o Fábio se complica. Acabou girando. Saiu com a bola. Ainda está apertado pelo Leandro. Para a lateral. Vem para o arremesso lateral o time do Palmeiras e o escanteio. Vai para a cobrança de escanteio o time do Palmeiras. Bate na bola o Lucas. Conseguiu fazer o corte o Petros. Duas vezes. Olha onde o Palmeiras está. Como está adiantado o time do Palmeiras. Era o mais recuado o Gabriel. Nesse lance. Tocou a bola à frente para o Alione. Foi para o fundo. Ganhou o escanteio. O Alione jogou o primeiro tempo quase inteiro na ponta esquerda. Agora está na direita. O André já diz. O Osvaldo pede para que eles se mexam. Mudem de posição. Ele, a Alione e também o Dudu. Lá vem bola para a área. Toque de cabeça para a linha de fundo. Foi lá em cima. Para ver se... Ficava zerado na partida o Vitor Hugo. Mas ela foi embora pela linha de fundo. Daqui a pouco tem o Domingão do Faustão. Filho adolescente. Namoro e casamento. As relações humanas e suas peripécias. Tudo isso é assunto para o saco de risadas. Com o Nelson Freitas. Na abertura do Domingão. Se der o cartão amarelo agora. O juiz vai ter que ficar de olho no Cássio. Se ele está mesmo afim de fazer o jogo ou não. O juiz está marcando falta de ataque do Corinthians. Falta do Guerreiro. Não é não. Se não perde o prestígio. Claro. Se ele der o amarelo por cera. E o Cássio continuar vai tomar o segundo amarelo. E o Espírito. Você já viu o juiz expulsar o jogador por cera? Já vi sim. Toque de calcanhar do Leandro. Vai chegar o Dudu. Vem com ele. Vem cheio de vontade na dividida firme. Para conseguir o corte. O Edilson. O Edilson. O Edilson reclama. Tonta jogada ele reclama. É que o Dudu deixou o pé. Não. Exatamente. Foi a reclamação dele. Ele deu o carrinho. E reclamou que o Dudu acertou as costas dele. Zé Roberto. Dudu. Mais o cruzamento. O Alione não conseguiu evitar a saída. E o tiro de meta está marcado. Se é que o juiz não viu o impedimento ainda do Alione quando houve o desvio no meio do caminho. Olha lá o Cássio. Olha o Cássio. Clopo. A gente se liga em você. Vai ser expulso. É o árbitro Rafael Claus. Foi durão. Porque senão perde moral. O Arnaldo vai dizer se está certo ou não o árbitro de expulsar. A questão é a seguinte. Com menos de 5 minutos. Lá com 5, 6 minutos. Você dá o cartão amarelo para o goleiro. Porque entendeu que ele tirou a luva para fazer a cena. Com 12 minutos. Duas vezes ele fez a maior coisa. Joga uma bola. Joga outra bola. O juiz deu o amarelo. Foi durão. Ele foi. Exatamente. Não foi por falta de aviso. O Cássio estava sabendo. Porque o Cássio estava exagerando. O Cássio estava exagerando na perda de tempo. Aos 6 minutos. Olha aí. Aos 6 minutos. Aos 6 minutos. Ele troca a cena. A gota d'água foi essa aí. É. Ele passar por uma bola para ir buscar a outra. Exatamente. Estava irritando todos os torcedores. Estava ganhando tempo. Aquilo que eu falei. Se ele estivesse perdendo de 1 a 0. Eu não faria isso. Chup, chup, chup. Diz que ele não viu a outra bola. Ele não via a outra bola. Eu não via. Por isso que eu fui buscar aquela. Ele me expulsou. Expulsou. Agora eu queria ouvir a visão de quem jogou. De quem sofreu com cera. De quem fez cera. O Caio e o Casagrande. Vocês acham que o Cássio desafiou o juiz? Eu acho. O Cássio falou assim. Ah, ele não vai ter peito para me expulsar. Eu acho que ele desafiou desde o início do segundo tempo. Tomou o amarelo. Não acreditou que o juiz ia dar um vermelho para ir logo em seguida. Ia ter mais paciência. E ele abusou. Tentou desafiar o árbitro. E acabou perdendo. Kleber. Kleber. Sim. Resposta imediata do técnico Oswaldo de Oliveira. A expulsão do goleiro do Corinthians. Alan Patrick vai entrar na equipe do Palmeiras. No lugar do volante, amaral a camisa 15. Alan Patrick com a 30. Bom, o Corinthians Clara vai botar o Valter, que está em aquecimento. Vamos ver quem vai sair, quem o Tite vai escolher para tirar. Normalmente, o técnico tira um atacante. Mendoza. Não deu outro, né, Marco? Nesse momento, Kleber, o Tite conversa com o Fábio Carilli, que é um dos seus assistentes. É o que fica ao lado dele. E discute exatamente quem vai sair para a entrada do Valter. Não decidiram ainda quem vai sair para a entrada do Valter, mas... Bom, agora também está demorando a beça, né, o Arnaldo? E vai ter que dar bastante acréscimo. Tirou o Guerreiro? Não, não, não. O Guerreiro veio conversar com o Tite. É, agora já não estou entendendo mais se... Kleber, olha o Cássio falando aqui. Eu não vi. Eu não vi a segunda bola. Eu peguei a bola atrás e coja. Você não viu a bola? Fica a... Você não viu a outra bola? Eu não vi a outra bola. Eu virei de costas e peguei a bola. O Cássio repete o que a gente conseguiu ver no momento ali em que ele foi expulso. Os jogadores do Corinthians, claro, reclamam, conversam com o juiz, até para dar tempo do Valter dar uma aquecida. Mas acho que o técnico, o Tite, ainda não decidiu quem vai sair para a entrada do Valter. Agora ele chama o Fábio Santos, que é um dos líderes, né, inclusive ele diz que é um técnico dentro de campo. Eles estão lá discutindo, enfim, quem sairá para a entrada do Valter. Ó, a bola estava... O juiz tinha marcado uma irregularidade, né? Ó, a bola estava ali, o Gandula já tinha voltado. Ele, de fato, ele estava de costas quando a bola foi jogada. É o guerreiro, Kleber. A bola estava... Ele estava de costas quando a bola foi jogada para dentro do campo. Aí ele voltou agora. Se viu ou não viu a bola. Quando ele jogou essa segunda bola para dentro do campo, ele não viu que tinha uma bola dentro do campo. Ele pode não ter visto quando ele girou. Mas depois ele viu. E aí o juiz, que já tinha dado amarelo, deu outro amarelo. O árbitro foi promovido ao quadro da FIFA agora. Está sendo desafiado na sua autoridade. Eu prefiro que ele peque por exagero que peque por omissão. Podem criticar, mas no futuro vão dar razão a ele. Ficamos com cinco minutos de jogo paralisado. Está aí o Valter em campo. Entrou o Valter, número 27, que chegou a ser titular do Corinthians no período em que o Cássio ficou machucado. Saiu o guerreiro. Entrou o Valter. O Danilo vai jogar um pouco mais à frente. Fica uma situação parecida com aquela do jogo de quarta-feira, quando o Corinthians ganhou do Once Caldas, que o Renato Augusto estava em campo e foi jogar mais lá no meio. É o que o Tite pode tentar fazer agora com o Danilo e o Mendoza lá no ataque. Mas o Corinthians, com um jogador a menos, expulso o goleiro Cássio. Eu acho que ele vai fazer duas linhas de quatro, que o Henrique Henrique fez na quarta-feira. O jogador do Palmeiras tomou o cartão amarelo. Ele fez duas linhas de quatro, o Mendoza vai ficar aberto na esquerda, fazendo uma dobradinha com o Fabio Santos. Vai vir alguém aqui para o lado direito fazer dobradinha com o Edilson. E o meio-campo, mais dois no meio-campo. Duas linhas de quatro e o Danilo na frente. E o Alain Patrick tomou o cartão amarelo na primeira jogada dele no jogo. Alain Patrick entrou no lugar do Amaral. Assim que o Cássio foi expulso, enquanto o Valter se preparava, o Osvaldo de Oliveira fez a alteração. Alain Patrick no lugar de Amaral. O Caissão não falou da expulsão, da sua concepção da expulsão e estava mexida aí no jogo, no jeitão do jogo. Sob a expulsão eu fiquei exatamente com a mesma sensação do Arnaldo. Talvez ele não tenha visto num primeiro momento. Mas depois que ele pega a bola e vira o corpo para bater o tiro de meta, ele pode ter visto e joga a bola com força excessiva, além da área demarcada. Em relação ao jogo, o Palmeiras vem para cima. O Palmeiras tira um volante de contenção, coloca o Alain Patrick, que é mais um meio-armador. E o Corinthians vai se posicionar da maneira como o Cássio acabou de falar, com duas linhas de quatro. Vejamos então o comportamento de cada uma das equipes. A torcida fica ali, espera a definição, fica irritada, fica esperançosa. O jogo, o jogo recomeça a falta cobrada pelo time do Corinthians. A defesa do Palmeiras afasta. Vamos ver então como agora se comportam os dois times. Fica um cenário diferente, um jeitão novo, um jeitão um pouco alterado. O goleiro Cássio expulso. O Corinthians tirou o Guerreiro para botar o Walter. O técnico do Palmeiras botou o Alain Patrick no lugar do Amaral. E o placar é de 1 a 0 para o time do Corinthians. Quase 19 minutos de jogo. Mas com 5 de paralisação. Vai para a reposição de bola o time do Corinthians com o Fábio Santos. Girou bem o Danilo. Rolou a bola para o Bruno Henrique. Todo o esforço ali do Gabriel para cortar. Alain Patrick tentou partir no contra-ataque. A bola espirou, ficou no Alione. Voltou o Mendoza para tomar. E deu o drible em cima do Alione. Bola no meio para o Danilo. De novo o Mendoza. É habilidoso o Mendoza. Rolou para o Bruno Henrique. Tentou a abertura de primeira para o Petros no meio do caminho, Zé Roberto. Não saiu bom o passe do Bruno Henrique. Zé Roberto para Dudu. Esse gosta de partir para cima da marcação. Voltou o Petros. Dudu segurou demais. Perdeu a bola, mas o Juiz está dando para o Palmeiras. Deve ter dado falta. Já cobrado pelo Alain Patrick. Tóbio. Vem buscar o Robinho. O Mendoza tem agora no meio-campo o Gabriel, o Robinho. Aí o Alione, o Alain Patrick. Mais à frente o Leandro. E pelo lado esquerdo aí o Dudu. Recebe essa bola. O Petros dá o primeiro combate. Robinho. Alain Patrick. Joga para trás a bola. Joga para o Gabriel. Se mexe o Alione. Alain Patrick. Está pedindo lá na frente o Lucas. Alain Patrick resolveu ir pelo meio sozinho. Robinho. O Corinthians fecha a entrada da área e a posição de impedimento foi marcada do Alione. Na hora do lançamento, o Bandeira pegou a posição irregular do Alione. Hoje, depois do Fantástico, é dia de formação de paredão no Big Brother Brasil. Globo, a gente se liga em você. Olha o Mendoza. Brigando com o Lucas. Entrou na área, bateu o cruzado do Fernando Pras. Quente a bola do Mendoza, largou o Fernando. Parece a vontade o Mendoza, não é, Casagreja? Dá vontade. Desde o primeiro jogo que ele entrou, ele se sente a vontade. O Tite quer isso dele, né? Quer velocidade, quer que ele vai para cima e quer que ele volte para marcar. Principalmente com 10 jogadores. E eu acho que ele faz tudo direitinho. Mas é, é o tipo de jogador, o jeitão dele jogar é esse, né? Dribli curto, chute forte. Tem que se soltar mesmo. Se ficar tímido... Deu trabalho para o Fernando Pras nessa bola. Aí vem a cobração de escanteio para o time do Corinthians. Bateu o Bruno Henrique. Não está valendo, não. Alguma coisa ali dentro da área não agradou ao Rafael Cláudio. Está chamando os dois. Aí o Guerreiro foi substituído depois da expulsão do Cássio. Guerreiro expulso contra o Cicaldas. Quarta-feira tem Corinthians, 11 Cicaldas, 11 Cicaldas e Corinthians lá na Colômbia. Aí o Dudra Senna e Tóbio levaram a bronca do juiz. Cobre o escanteio do Bruno Henrique. Afastou o Leandro. O Corinthians conseguiu um resultado muito bom lá. Mas é evidente que pressão virá para cima do Corinthians, né? No jogo contra o Cicaldas. Dudu. Recebeu o Dudu. Aí o Dudu tentou. Meteu uma bola com curva lá para dentro da área. Ela foi direto para o goleiro Walter. Para o sistema de marcação do Dudu aqui pelo lado esquerdo, o Tite defineu o seguinte. O Edilson dá o primeiro bote, a primeira marcação. E o Petros faz a cobertura. São dois jogadores de olho cada vez que o Dudu tenta a aula. Agora ele não conseguiu o domínio. O arremesso lateral é para o time do Corinthians. Mas está certíssimo, Tite, em reforçar o setor direito de marcação. Porque o Dudu é a válvula de escape. O Palmeiras vai congestionar, vai tentar trocar passes. Mas a bola individual, quem vai partir para o drible, é o Dudu aqui pela esquerda. O Corinthians com o Danilo. Ficou no chão, ficou sem a bola. Tomou pelo Palmeiras. E sai para o campo de ataque o Gabriel. Dudu. Naquele esquema, o primeiro combate é do Petros. Zé Roberto. Robinho. Jogando um pouco mais recuado. Agora fazendo a armação do lance. Toque de cabeça do Lucas. Não dominou o Alione. Hoje o Alione, que tem sido muito importante para o primeiro, hoje não conseguiu ainda engrenar uma sequência de jogadas. Dudu. Zé Roberto abriu. Boa bola no meio. A devolução, a intenção do Alan Patrick foi devolver para o Dudu. A defesa do Palmeiras, a defesa do Corinthians, conseguiu tirar. A broca do Ralf é com o juiz. Ele é um jogador habilidoso, ele tem um drible fácil. Sabe que os jogadores do Corinthians estão de olho. Vai aumentar a temperatura, não vai não? Já aumentou. Eu estava até estranhando. O jogo estava muito comportado para ser Corinthians. O Palmeiras. O Dudu entrou para subir aí a marca do termômetro. Mas agora não fez nada, ele só deu o drible. E sofreu a falta. Que o Robinho vai cobrar para o time do Palmeiras. O Klaus quer a barreira um pouquinho mais para lá. A barreira foi. Veio a cobrança. Lá dentro da área. Saiu o Valter. A cabeça da bola vai para fora. E a bronca do Valter é no Petros. Vem a cobrança. O Valter sai. Saiu meio vendido. De novo conseguiu cabecear o Vitor Hugo. Outra vez ela passa com perigo. E o Valter olhou para o Petros e falou assim. Olha para mim. Porque o Valter não gostou do jeito que o Petros ficou ali. Antes da cobrança da falta. Continua um a zero para o Corinthians. 25 minutos. Petros foi atropelado. Vai mudar. O juiz marcou a falta do Alan Patrick. Veio mais uma substituição aí no Palmeiras. Andrei Kampfi. Pois é. Vocês estavam comentando que a Lione não estava bem nessa partida. Ele que tem feito boas partidas pelo Palmeiras nessa temporada. Pois ele vai deixar o campo agora para a entrada do 19. Rafael Marques. Jogador de confiança do técnico Oswaldo de Oliveira. Os dois trabalharam juntos no Botafogo. Foram campeões cariocas por lá. Três alterações então já fez o Oswaldo. O Dudu no lugar do Michael Leite no intervalo. O Alan Patrick no lugar do Amaral. E agora o Rafael Marques na posição do Alione neste segundo tempo. Mendoza tentou a tabela com o Danilo. Ganhou o escanteio. O Rafael Marques trabalhou também com o Oswaldo lá no Japão. E quando ele chegou ao Botafogo, os dois juntos do Botafogo, demorou um certo tempo para o Rio de Janeiro, a imprensa, a torcida, para concluir que o Rafael era importante para o Botafogo. Ele foi muito criticado. Depois virou um dos mais importantes jogadores do Botafogo. A parceria está refeita no Palmeiras agora. Entrou o Rafael Marques. Escanteio para a equipe do Corinthians. O Corinthians, lógico que não tem pressa. Recebeu o Fábio Santos. Tentou cavar uma falta. O juiz não foi na dele. Aí a primeira do Rafael. Tocando a bola no Zé Roberto. Apareceu mais no meio agora o Zé Roberto. Por circunstância, provavelmente por causa da saída para o contra-ataque. Arremeso lateral. O torcedor do Palmeiras já demonstra uma certa preocupação. O do Corinthians canta a vitória aos 27 minutos. Vitória de momento. 1 a 0. Um gol do Danilo na etapa. Inicial do jogo. Aí a bola dominada pelo Vitor. Lançamento feito para o lado direito. O Lucas vai virar o jogo. Consegue fazer o corte do Edilson. Zé Roberto. Tóbio. Encostou para jogar o Robinho. Ele e Gabriel. Zé Roberto. Dudu tem de novo o Robinho. Não parece tão interessante quanto um jogador como o Robinho. Independentemente de se gostar ou não do jogo do Robinho. Ele é um meia atacante. Está jogando como um segundo homem meio-campo. Porque está começando a jogada com ele. Pode rolar a qualidade. Rafael. Rolou. Olha o Robinho. Bateu para o gol. Faltou agora a qualidade do chute. É bem verdade. O paradão de sucessos da sensação do verão da Bahia. Hoje no Domingão tem Xande e a galera do Harmonia. E o Faustão vai receber também o Serginho Groisman. Que vai contar as histórias de 15 anos de sucesso na Globo. Daqui a pouco no Domingão do Faustão. Globo. A gente se liga em você. Essa mexida do Osvaldo, o Rafael, o time mudou um pouco o jeito de jogar, né, Caio? Com a presença do Rafael. O Rafael sabe fazer várias funções. Está entrando no lugar do Alione, mas ele vem por dentro. Ele tem um pouco mais de qualidade. Principalmente talvez não tenha a mesma explosão na jogada individual. Mas é um jogador que define melhor as jogadas. Tem altura para fazer companhia para o Leandro, que está um pouco isolado lá na frente e na bola aérea. Eu gostei da mexida. Vem aí o time do Palmeiras com o Rabinho. Leandro tentou girar, ficou no chão e o juiz pegou a falta. No giro, o Bruno Henrique fez falta. Foi o que disse o Rafael Claus. Seguro do que está dizendo depois de apitar. Olha aí. A falta foi clara. Foi do Edu Dracena. Exatamente. O jogador do Palmeiras girou e o Dracena por baixo fez a falta. E é uma boa mesmo casa para o Palmeiras agora trocar a velocidade do Alione por esta versatilidade do Rafael? Eu acho que o Palmeiras vai jogar com dois centros avantes. Um de movimentação, que é o Rafael, que sai para o jogo, sai para armar, vai para um lado, vai para o outro. O Leandro mais centralizado. Mas nas jogadas aéreas, os dois vão estar lá enfiados. Então eu acho que vai ter uma pressão maior. Gostei da substituição também. Quase 30 minutos. Lembrar que são 30 minutos do tempo disparado quando a bola começou a rolar. Nós tivemos cinco minutos de paralisação quando da expulsão do Cássio, o goleiro do Corinthians. Partiu a Lampatric. Bateu para o gol. E ela passa o Walter Fui no lance. Linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians cobrar. Você ouve canto das torcidas, você ouve o torcedor do Corinthians comemorando lá no seu espaço. Torcedor do Palmeiras está ali entre o apoio, o empurrão. A dúvida do que está rolando aí no campo, porque não houve ainda pressão de nenhum dos dois lados. O Palmeiras deve estar muito mais tempo com a bola no pé, aparentemente. O Corinthians está fazendo uma marcação um pouco mais à frente. Não deixa o Palmeiras chegar muito perto da área. Aí vem nos lances individuais a tentativa do Palmeiras. Agora com o Dudu. Foi bloqueado pelo Bruno. E o Palmeiras recomeça. Gabriel. Já se encostou lá no Vítor, que é a bola. Quer fazer a bola correr. Quer velocidade, mas quer bola no chão, o Gabriel. Robinho. Rafael. Domina o Rafael Marques. Trabalhou com o Zé Roberto. Os laterais do Palmeiras foram de vez. Zé Roberto por um lado, Lucas pelo outro. Leandro. Deu uma boa ajeitada. Rafael. Tentou o drible. Rafael Marques chega bem. Edu Dracena para fazer o corte. Vai para a movimentação o próprio Rafael. Robinho. Zé Roberto. Tentou o toque de primeira. O Leandro brigou pela bola. A defesa do Corinthians. Tira. E só tem gente do Palmeiras no campo de defesa. Corinthians com a menos. O goleiro Cássio foi expulso. Na frente do placar com um gol de Danilo. Quase 32 minutos. O Palmeiras vai tentando ganhar terreno. Vai na base da paciência. Tentando não mostrar nenhum tipo de desespero. E criar jogadas. Como faz agora. Abertura na direita. Lucas. Em cima dele. O Fábio Santos tem o escanteio. Vem bola para a área do Walter. Conseguiu tirar o Fábio Santos. Mendoza botou na frente. Na velocidade. Deixou o Gabriel para trás. Mendoza arrancou. Vai ficar na cara do Fernando Pras. O goleiro saiu. Mendoza bateu. Fernando Pras. O rebote é do Corinthians. Dominou. O Petros e tocou para o Mendoza. Que estava impedido. O Mendoza perdeu o gol. O Fernando Pras fez uma defesa com D maiúsculo. Ó a arrancada do Mendoza. É o estilão, né? Veloz. Ligeiro. Rápido. Na hora de concluir. Ele tentou dar um totózinho e cobriu o goleiro, né? O Fernando Pras foi bem. Teve reflexo. Fez a defesa. E depois. A defesa do Palmeiras saiu mais rápida, né, Arnaldo? Do que o Mendoza. Tomou cartão amarelo o Fernando Pras. Não sabia por quê. Não prestei atenção. É a defesa. É. Eu acho que talvez a disputa de bola ali. Aquele negócio de brigar pela bola. Quem vai pegar a bola. O Fernando Pras. Quando viu o juiz marcar o impedimento. Isso aí já não estava valendo mais. Ele já tinha marcado a posição de impedimento. Foi uma grande defesa. Quer dizer, a grande defesa. Pensando a favor do goleiro, é uma grande defesa. Pensar como atacante, perdeu o gol. Perdeu o gol. Mas você vê como é importante o Mendoza nesse time que está com 10 jogadores. Ele foi antes do meio campo. Ele pegou a bola. Saiu em velocidade. Chegou na área. Ele estava realmente impedido. Não, não estava impedido o Mendoza. Não estava impedido. Chegou na frente do gol. Se ele dá um tapa por baixo, ele faz o gol. Claro que tem o mérito do Fernando Pras. O Fernando Pras, a questão do impedimento do Cartagena foi exatamente essa aí. Pegar a bola rapidamente e deu um tranco no Mendoza. Foi um tranquinho. Mas eu prefiro enaltecer, assim como casa, a qualidade individual do Mendoza, que faz um belo jogo. E a velocidade, o pique que ele deu ali de mais de 50 metros é para ser levado em consideração. Vem aí o time do Palmeiras. Quase 35 minutos. Teremos pelo menos, imaginamos nós, 5 minutos de acréscimo. Zé Roberto. Palmeiras está todo no campo de ataque. O Corinthians recua. O Corinthians bloqueia os caminhos palmeirenses com um jogador a menos. Depois da expulsão do Cássio. Vai tocando bola ao Palmeiras. Recebeu o Rafael. Rolou atrás para o Robinho. Palmeiras faz a bola mudar de lado para ver se consegue desequilibrar a defesa do Corinthians. Dudu. Agora o cruzamento. Buscou a briga lá na frente. A chance do gol. Pega o Walter. Pegou o rebote e o Rafael. Estava normal o lance. Não tinha impedimento. Não tinha nada. O Walter fez uma defesa gigantesca. O Lucas ficou na cara dele e perdeu a chance. Acho que nem o Lucas. A posição legalíssima. Porque a bola não desviou em ninguém. Foi não ou não? Perfeito. Jogada normal. E olha a defesa. E agora vocês vão enaltecer a defesa ou quem chutou? Defesaça do Walter. Ele buscou com a perna ali. Levantou ela ainda, né, casa? Defendeu. A defesa é excepcional. Ele dominou. O Lucas dominou. E deu o tapa certo aqui do lado esquerdo. Ele teve o reflete de levantar a perna. É porque ele tá caindo mesmo imaginando um chute cruzado. O goleiro opta, né? Ele imaginando um chute cruzado e tira com a perna esquerda, com o pé esquerdo, o Walter. Ótima defesa. Vem aí, Dudu. Quase 37. O Palmeiras, se ainda não partiu pra pressão, é só pra demonstrar um equilíbrio. Mas daqui a pouco vai ser do jeito que dá. Globo, a gente se liga em você. Petros tocou a bola pro Edilson. Mais à frente, Vitor Hugo chegou, dividiu, conseguiu ficar com ela. Joga a bola lá pro campo de ataque. O rebote do Ralf caiu no pé do Dudu. Dudu tocou pro Rafael, não tocou bem o Dudu. Rafael não conseguiu dominar. Fábio Santos joga pra frente. Lucas prendeu o time do Palmeiras. Começa outra vez. Alan Patrick. Alan Patrick jogou na esquerda pro Robinho. Meteu a bola enjoada. Bem passada a bola. Alan Patrick rolou na entrada da área. Dominou o Dudu. Dudu tentou um toquinho de letra. Ele viu bem a aproximação do Lucas. O passe não saiu do jeito que ele queria. A aproximação era do Robinho. O passe não saiu do jeito que ele queria. Aí de novo o time do Palmeiras. Não saiu do time do Duda, não. Já já tem Luciano no Corinthians, mas o Tite ainda não definiu, quem sabe. Daqui a pouco a terceira substituição do time do Corinthians. Vence por 1 a 0. O Palmeiras vai com tudo. O Palmeiras ficou no campo de ataque e só no campo de ataque. Recebe o Lucas. Jogou no meio. Encostou o Robinho. Bateu cruzado o Atiz. O desvio da defesa. O arremesso lateral. Aí o Luciano se preparando pra entrar. Agora o Tite já falou pra ele quem vai sair. E a bola fica com o Walter, mas o Juiz vai dar escanteio. O Walter não conseguiu evitar a saída, não. Teve um desvio. Quando o Walter foi, o desvio aconteceu. Então, é escanteio. Mais um. E a substituição já está definida. Quem sai é o Mendoza. Depois do pique, o Mendoza vai sair pra entrar o Luciano. Tá indo embora. Também é um jogador ligeiro, né? Entra mais inteirão pra ajudar a marcar. E aposta no contra-ataque. Luciano no lugar de Mendoza. Já tinha entrado o Walter no lugar do Guerreiro. E o escanteio é cobrado. Dudu. Dominou. Ameaçou bater. Tentou rolar pro Zé Roberto. Todo o esforço, toda a vontade ali do Edilson pra tomar a bola. Aí o contra-ataque do time do Corinthians. Petros ficou sozinho. Sozinho ele vai prender. Prefere ficar com a bola do que partir pra uma jogada na base da Aventura lá pra dentro da área. Começa tudo outra vez e ganhou um bom tempo. Edilson. Marcado pela Lucas. É tiro de meta. O Edilson caiu, que ele é com a volta, mas não ouviu. Falei que foi a segunda substituição do Corinthians. Ainda tem mais uma o Tite. Só fez duas. O Luciano no lugar do Mendoza e o Walter no lugar do Guerreiro. O Globo, um agente e se liga em você. O Globo, um agente e se liga em você. Lucas, bem abertos. Recebe o Lucas. Olha pra área. O Fábio Santos chegou. Cruzamento. Desviou no Fábio. É escanteio. Desviou no Fábio e ainda chegou o Edilson ali pra completar. E joga a bola pra linha de fundo na disputa com o Leandro. Tem mais um escanteio pra cobrar o time do Palmeiras. Daqui a pouquinho, o paradão de sucessos da sensação do Verão da Bahia. Xande e a galera da harmonia no Domingão do Faustão. Logo depois do futebol, Zé Roberto dominou, tocou, Dudu. Cruzamento, bola pra área. Briga lá em cima e o toque de cabeça não saiu forte. Dessa vez não deu trabalho pro Walter. E ele tenta puxar o contra-ataque. O time do Corinthians abre. O time do Palmeiras ficou desprevenido. Ficou desguarnecido na defesa. A virada do Danilo fez com que a defesa do Palmeiras voltasse. Não teve rapidez o contra-ataque do Corinthians. E acho que nem foi a intenção do Danilo mesmo. Ele quis, é isso aí. Ficar com a bola, prender o lance e ganhar tempo. Quase 42. Lembrando sempre, nesses 42 é o tempo de corrido. Devemos ter acréscimo pela expulsão do Cássio, Dudu. Rolou a bola na entrada da grande área antes do Allan Kardec. O corte foi feito e na sequência o juiz marca o lance. Irregular do ataque do Palmeiras. Kleber. Sim. O Casa e o Caio tem falado bastante desse time do Palmeiras em formação. E olha que o time ainda tem vários jogadores pra estrear nesse campeonato brasileiro. Inscreveu nesse campeonato paulista. Inscreveu 21. Tem mais 7 pra inscrever. Entre eles Aranha, Arouca, Valdívia, Cleiton, Xavier e o Natanho e o João Pedro. Que estavam na seleção brasileira sub-20. Quantos faltam pra inscrever? 7. Inscreveu 21 até agora. Eu citei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teria mais uma vaga ainda, né? Vão cobrar o Palmeiras mais uma contratação. Vem aí o time do Palmeiras pro campo de ataque com o Vitor Hugo. Encostou e recebeu pra começar o jogo o Robinho. Gabriel. Gabriel segura, prende. Dudu se mexe. Foi lá pelo meio. Tocou a bola pro Alan Patrick. Foi pro lance individual. Tocou no Rafael. Cruzamento do Lucas. Lá em cima o Edilson pra tirar. Jogo até 51 minutos. Então ele deu aqueles... Eu falei 5 arredondando. Deu 6 minutos a mais. Então temos 43. O jogo vai até 51 minutos. Já definiu o Rafael Claus. Passa mal a bola ao time do Palmeiras. Passa errado do Alan Patrick. Segura a bola o Petros. Segurou, prendeu, queria uma falta. Caiu, o juiz não achou falta não. A disputa de bola do Bruno Henrique não foi muito firme. O time do Palmeiras recomeça. Dudu botou na frente e tentou o lance individual. E o Edilson. Pegou o Robinho com o Danilo. Danilo conseguiu fazer o corte. O Palmeiras recupera. Gabriel olha para cada canto e escolhe a opção. Jogou a bola. E o Palmeiras... E o Palmeiras... Errou o lance com o Alan. Fábio Santos. Lá na direita... Rafael. Partiu pelo meio o Rafael Marques. Alan Patrick tocou para trás, deixou a torcida. Dudu. Dominou o Dudu. Passou o Robinho. De novo com o Gabriel. O passe não foi bom. Tem uma segunda oportunidade. Aí faz a bola chegar. Onde está o Tóbio? Limpou o Tóbio. Vai arriscar o zagueiro? Não. Preferiu o passe. Ele buscava a movimentação do Rafael Marques. A bola desviada no meio do caminho pela defesa do Corinthians. Tem mais Palmeiras. Robinho. Dudu. Um passe pulado do torcido do Palmeiras. E ainda topa. Para trás. Aí o Rafael tentou para frente. Conseguiu fazer o corte. Jogou para o alto o Danilo. 45 passados. Pouco mais de 5 minutos. E o juiz está marcando falta do Petros em cima do Gabriel. Alain. Zé Roberto. Cruzamento. Falter. O cruzamento não foi bom. Hoje, depois do fantástico dia de formação de paredão no Big Brother Brasil. Vai partir o time do Corinthians. O Corinthians vai, claro, muito na boa. O passe não foi bom. O Luciano só disputou. E a bola volta para o time do Palmeiras. Robinho. Ele e Zé Roberto. Eu acho muito tempo para renunciar ao ataque que o Corinthians está fazendo. O Corinthians está fazendo um jogo de risco. Só na defesa. Já teve 3, 4 possibilidades de arrumar um contra-ataque e matar o jogo. E fica segurando. Não imprime ritmo nenhum quando pega a bola. Está optando mesmo por ficar com ela. Sem criar a jogada. Agora sofre a falta. Então, daqui a pouco tem Fausto Silva. O Fausto Silva tem o saco de risadas. Tem Xande e a galera do Harmonia. Tem Serginho Grossman contando histórias de 15 anos de sucesso. Depois tem o Fantástico. O Fantástico tem boas atrações para você conferir a queda de um avião em Taiwan. Você viu a imagem de um avião que bateu numa ponte? Encontramos um sobrevivente que foi herói e salvou outros 3 passageiros. Uma das atrações do Fantástico. Que mostra também um garoto de 3 anos que já decidiu o que ele quer ser na vida. Ele quer ser Papa. A brincadeira dele todo dia é rezar uma missa. Você vai ver hoje no Fantástico logo depois do Domingão. E na sequência, formação de paredão no Big Brother Brasil. Aqui no campo do Palmeiras, 47 minutos. Cruzamento para a área. Gil no desvio. 47 minutos. O jogo vai até 51. 1 a 0 para o Corinthians. Cruzamento do Dudu. A bola voltou. Gabriel, Zé Roberto. O Palmeiras é todo ataque. O Corinthians se defende. Abre o mão do ataque. Está com um a menos. O Cássio foi expulso. É jogar a bola para longe. E o Palmeiras tentar o aperto. Tentar a pressão. Tentar o gol de empate. Palmeiras se estreou ganhando do Aldax no campeonato. Depois perdeu para a Ponte Preta. E os 3 jogos aqui. No seu novo estádio. O Corinthians só jogou até agora com o Marinho e ganhou. Cruzamento do Dudu. A bola desviada. Vai cair no pé do Edilson. Dominou mal. É esse campeio. O Corinthians, quarta-feira, tem o Onze Caldas. Para tentar confirmar aí a sua classificação. Está muito perto disso. E o Christian vai reestrear. Acho que daqui a pouco, depois do escanteio. O Christian está com o visual novo. Bateu o escanteio. O time do Palmeiras. Bola fechada. Valter. Um soco nela. Voltou para o Luciano. Vamos ver se agora ele parte. Tentou uma jogada individual. Conseguiu o primeiro drible. Conseguiu o segundo drible. Mas adiantou demais. E perdeu a bola para o Zé Roberto. Zé Roberto prende. O Palmeiras segura. Zé Roberto olha para a área. Ameaça o lançamento. Faz. Joga a bola para a briga. Gil tocou. Sobe Rafael. Gil de novo. Espagou o Gil. Valter pega. Clopo. A gente se liga em você. O torcedor do Corinthians comemora. O time vai conseguindo a segunda vitória no campeonato. Ganhando o primeiro clássico contra o rival. Na temporada de 2015. O lançamento foi feito. A posição é normal. É legal. O Bandeira não deu impedimento. Luciano segurou. Olhou. Jogou atrás. Fábio Santos. O Corinthians não está afim do segundo gol. Não está afim do segundo gol. É lógico. É força de expressão. Só vai fazer o segundo gol se a chance for muito clara. O que é mais é ficar com a bola mesmo. Eu acho até certo ponto compreensível. Porque esses caras tiveram um jogo de meia de semana com a tensão de uma Libertadores. Onde jogaram grande parte da partida com homem a menos. Então ainda é início de temporada. Apesar de ter um mês de preparação. E nessa hora você acusa um pouco do desgaste. O Corinthians está na dele. O Corinthians está bem armado. O Corinthians sofre pouco. Quem tem que criar. Quem tem que arriscar um pouco mais de fora da área. Tentar uma jogada individual. É o Palmeiras que está perdendo o jogo. E o Christian entra no lugar do Petros. É isso. Todo mundo até pensou que seria o Danilo. Mas o Danilo diz que está bem. Quer ficar esses últimos minutos. E aí quem saiu foi o Petros. Danilo fez o gol. Que vai dando a vitória ao time do Corinthians. Pelo Campeonato Paulista. Chegamos aos 50 minutos. Tem mais um. Sai jogando o time do Palmeiras. Alain Patrick. Movimentação do Dudu. Robinho. Vai para o campo que ataque o Palmeiras com o Lucas. Com o Lucas e com todos os outros jogadores. Só o Fernando Pras no campo de defesa do Palmeiras. Dudu. Recebeu. Jogou dentro da área. Edilson afasta. Joga para longe. O Christian que acabou de entrar. Cheio de gás. Dá o pique para tentar atrapalhar a vida do Tóbio. O arremesso lateral para o time do Palmeiras. Toda a pressa do Palmeiras. O Corinthians vai vencendo. Que é a bola longe da sua área. O Palmeiras precisa jogar lá. No sufoco. Cruzamento feito. Bola para dentro da área. Conseguiu a defesa tirar. Voltou. É outra vez do Palmeiras. É o Vitor que está lá. O zagueiro sobrou no Zé Roberto. Cruzamento feito. Passa a bola. Passa a bola pelo Rafael. E o árbitro apita fim de jogo naquela que foi a última chance do Palmeiras.